Fala aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Galera, vou passar pra vocês hoje uma experiência de compra que eu tive muito boa quando eu fui comprar um projetor. Por que eu escolhi e decidi comprar um projetor? A minha esposa queria colocar uma televisão lá no nosso quarto, onde a gente dorme, né? E aí, uma televisão de 40 polegadas, de 32 polegadas, ia gastar, sei lá, na faixa de mil, mil e duzentos reais. E, cara, eu falei, pô, por que a gente não bota um projetor? A gente vai ter uma imagem maior, talvez não tanta qualidade, mas vai ter uma qualidade boa, e a gente vai poder conectar da mesma forma, assim como a gente faz com uma Smart TV, conecta o nosso smartphone, eu vou procurar alguma opção. E aí, acessei o AliExpress e encontrei esse cara aqui, o Tandil TD60 Mini, esse projetor portátil. Eles colocam como portátil porque ele é bem pequeno, realmente você consegue carregar ele pra todo canto. E essa versão aqui que eu comprei, eu paguei na faixa de seiscentos e cinquenta reais, não fui taxado, não fui tributado. Aí pro Brasil, acredito que você não vai ser também, porque a caixa é bem pequena, ela só vem revestida aqui por fora, mas não chama muita atenção. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse anúncio que eu encontrei do AliExpress. Primeira dúvida que muita gente fala, Rodrigo, muita gente pergunta, né? Rodrigo, é confiável comprar no AliExpress? Eu posso confiar? Cara, pode confiar, o site é confiável sim. Você tem dezenas de milhares de vendedores ali. Tem muitos vendedores bons e tem muitos vendedores ruins, mas o site é confiável. E o que me chamou a atenção desse vendedor da Tandil oficial é que ele tem quase 300 mil seguidores dentro do AliExpress. Quase 300 mil pessoas seguem a página deles, a loja deles e tem dezenas de milhares de reviews de quem já comprou. Isso é muito importante você ver também e dando feedback positivo, sempre com cinco estrelas. Então, isso é um excelente indício de que você vai fazer uma boa compra se o vendedor tem muitos seguidores, tem muito tempo de loja, de site e também se a galera dá um retorno, um feedback positivo. Então, isso é sinal de que tem um produto bom e um preço também bom. Se vende muito, é porque o preço deve ser bom. Algumas outras coisas que me chamaram a atenção nesse anúncio, além da reputação do vendedor, foram as configurações desse projetor aqui. Você tem conexão Wi-Fi para conectar na sua rede, na sua casa, conexão Bluetooth, ele tem saída de som e ele tem, além da regulagem de foco, ele tem uma tecla de Keystone para regular o ângulo da imagem. Isso é difícil a gente ver num projetor nessa faixa de preço, é difícil você encontrar isso. Você regula o ângulo que a imagem vai ser projetada na parede. E essa imagem também que pode ser projetada é de até 100 polegadas, é uma imagem gigante. Ele tem também 2.400 lumens, ou seja, tudo isso gerou um pacotão de confiança para mim para poder comprar esse projetor e poder trazer, enfim, já instalei no meu quarto, estou usando ele direto, gostei muito e quero passar essa experiência para vocês também. Caso vocês queiram comprar o seu projetor, vai estar aqui na descrição do vídeo o link, pegando pelo link me ajuda muito e é o link da loja oficial também da Tandil. Me sigam também pelas redes sociais, vai estar tudo aqui na descrição, participem das rifas também do canal, rifas ativas aqui também na descrição e não deixem de se inscrever no canal que é muito importante, deixar aquele like também que é fundamental, essencial para mim, beleza? Bora lá então para esse review desse projetor que já está em uso aqui na minha casa, do Tandil TD60 Mini que eu curti bastante. Bora lá, partiu! Aqui está na mão galera o nosso projetor Tandil TD60 Mini, na parte superior a gente tem a regulagem de zoom da lente e aqui a chave Keystone, isso aqui é para regular o ângulo, você tem 15 graus para cima ou para baixo, vou mostrar para vocês depois ali. Aqui a gente tem algumas teclas físicas para você fazer os comandos todos dele e aqui na parte frontal, além da lente, a gente tem no lado esquerdo e do lado direito o sensor infravermelho para o controle remoto. Na lateral esquerda dele, entrada para cartão de memória, entrada para fone de ouvido, conexão AV para você usar esse adaptador que eles mandam também junto, você conecta aqui o áudio e vídeo e aqui você pluga as conexões RCA, isso aqui eles já mandam junto. Duas entradas USB para você usar pendrive, enfim, o que for e aqui um HDMI também que é show, além da conexão VGA para você poder utilizar ele como um monitor, ok? Na parte traseira a gente tem também um leitor infravermelho, um sensor infravermelho, essa aqui é a tomada que eles mandam junto, a conexão na parte traseira e o plugue aqui, padrão já brasileiro, europeu, enfim, sem dificuldades. E aqui do lado direito da parte traseira, um speaker de 5 watts que tem um som bacana. Na lateral direita dele somente saída de ar e aqui na parte de baixo a gente tem os 4 pezinhos antideslizantes, aqui no meio a gente tem uma conexão, uma porquinha, uma rosquinha para você conectar esse pezinho que eles já mandam também para você botar aqui e poder regular a altura do seu projetor em cima da mesa, você quer ele mais elevado ou mais baixo, ou então para você botar um tripé, poder transportar ele, conectar no tripé ou pendurar no teto também, ao contrário, conectando assim aquela haste para fixar ele no teto, aqui a etiquetinha informando que ele é bivolt e a versão dele que é a versão Android, ele tem 3 versões, essa daqui é a mais completa, com Android e Wi-Fi, tem outra versão que não tem Android e tem a conexão Wi-Fi e a versão mais básica é que não tem nem Android e nem conexão Wi-Fi, é somente um reprodutor de mídias, ok? Então aqui galera, está na mão, ele é bem pequeno, bem compacto, você consegue transportar ele de boa, ele não vai ocupar muito espaço, aqui galera essa tampinha que eles já mandam junto também para você poder fechar aqui a lente, poder proteger enquanto você não estiver utilizando, para não ficar entrando poeira, quando você for ficar um tempo sem utilizar ele, é sempre recomendável colocar essa tampinha, pronto, aqui removi ela agora e aí você vai estar sempre com a lente limpa e protegida. Aqui galera, o controle remoto que eles mandam junto também, bem compacto, bem fininho, pequenininho, aqui o botão Power, botão Source para você escolher o modo que é esse S que tem aqui no projetor, aqui o menu, tecla para cima, lateral, baixo, ok para confirmar, voltar, volume menos, volume mais e mutar, aqui você desliga o áudio da reprodução que estiver sendo feita aqui no projetor. E essas técnicas você tem também fisicamente aqui no projetor. Ele traz também já duas pilhas AAA, no padrão aquela fininha, palito, já vem junto também, então você já coloca aqui e já pode sair utilizando o seu projetor. Bora lá galera, iniciar o nosso projetor, ligando ele aqui agora, show, essa é a tela inicial, enquanto ele inicia, vou mostrar para vocês aqui no meu quarto, Android TV, aqui a distância do projetor, está vendo ele ali, vamos esperar ele acender um pouco mais, agora ele pegou ali, a distância do projetor até a parede onde eu estou projetando é de 2,3 metros, e ele está gerando para mim uma imagem de 1,70 de largura por 1 metro de altura, mas dependendo da distância, se você abrir mais, for mais distante, ele pode projetar uma imagem de até 100 polegadas, com qualidade de imagem boa. O que eu achei legal desse projetor de diferencial dele, é que ele tem essa tecla Case Tone, que é para você regular o ângulo, está vendo, 15 graus para cima ou 15 graus para baixo, isso é bem legal, além do foco também normal, você tem aquela rodelinha, para você poder controlar aqui e ajustar o foco todo manualmente, deixa eu colocar aqui. Bom galera, essa é a tela inicial do projetor, ele já traz para instalar do YouTube, o Google Chrome para você poder navegar, Google Play Store e aqui em meus aplicativos. arquivos, essa versão aqui é a mais completa dele, desse modelo TD60 Mini, essa versão é com Android e com Wi-Fi, aqui ele tem o Miracast, que é esse aplicativo para você espelhar o seu smartphone, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, aqui a conexão Wi-Fi, ele já está conectado, eu já deixei ele conectado aqui na minha rede, já está rodando, aqui em Fire, são os arquivos que você tem salvos aqui na memória interna dele, lembrando que ele tem 1 GB de memória RAM com 8 GB de armazenamento de memória interna, você pode colocar algumas fotos e vídeos já, salvos aqui nele direto, tá? Aqui o Miracast, aqui em configurações, em settings, é um Android TV normal, tá gente? Puro aqui, rede, sons do sistema, aplicativos, exibição, esse controla brilho, contraste, armazenamento, redefinição e sobre, ele roda aqui com Android 6, ó, modelo LZN Android 6, já é um Android antigo, bem defasado, mas para o que ele precisa para rodar é mais do que o suficiente, tá? Vou colocar aqui agora para vocês o YouTube, para vocês poderem ver a qualidade de áudio que ele tem e vídeo também, ele tem 2.400 lumens, tá? De resolução, vamos dizer, de luz, né? De luminosidade, é uma qualidade boa, ok? Ele vai te, mesmo com o ambiente iluminado, eu vou abrir ali para vocês a janela um pouco, você ainda consegue ver a imagem bem assim, não é aquela maravilha toda, 100%, não, mas você consegue enxergar. A resolução que ele vai rodar aqui no YouTube é a resolução máxima dele, é Full HD 1920x1080p, ok? Ó, vamos aumentar aqui o volume agora, pelo controle você faz isso, aumentando aqui, volume máximo, tá? Qualidade de imagem, para vocês poderem ter uma ideia, a imagem dele é muito boa, com cores bem fortes, bem intensas. Eu vou abrir agora um pouco aqui a janela, eu vou agora acender a luz aqui, para vocês verem como é que fica com a luz acesa, ó. Você ainda consegue ver, porque a câmera está fazendo um controle também aqui, você ainda consegue ver, mas bem fraquinho, tá? Mas você não fica totalmente perdido, não, você consegue continuar acompanhando o programa que você tiver, o vídeo que você estiver assistindo ali. Eu vou tirar aqui agora, eu vou botar um áudio, uma música aqui, para vocês poderem escutar a qualidade de áudio dele. Vamos lá, abrir esse vídeo aqui. Ele tem um speaker de 5 watts, um speaker para você assistir filmes e tudo que você precisa aqui, num ambiente fechado, no quarto. Olha como é que está alto, bem alto, tá? Ele não tem aquela qualidade toda absurda de som, ok? Mas é bem alto, bem alto, deixa eu baixar aqui um pouco. Não vai ter aquela qualidade toda de grave, médio, agudo, não. Você tem um som ok, um som bom, você vai poder assistir seu filme, assistir o seu programa favorito, o seu YouTube, de boa aqui, tá? Sem problema nenhum. Vamos abrir aqui o Google Chrome para vocês verem, é um navegador normal, ok? Você digita ali o endereço e começa a navegar. Aqui a Google Play também é a Play Store adaptada para o Android TV, tem que fazer o login aqui. Aqui na tela inicial, ele é uma Play Store adaptada também para o Android TV, ok? Você tem alguns aplicativos sugeridos, jogos, meus aplicativos e aqui em configurações, tá? Bem simples também, tranquilo. Interface bem intuitiva. Aqui, galera, ó, pegando no meu smartphone, deixa eu dar o foco para vocês aqui. Tem esse aplicativo chamado Miracast. Você baixa aqui na Play Store e aí quando você abre ele, já abre aqui a opção para conectar. Clica aqui no meio, conectar. A gente vai abrir ali no projetor o aplicativo Miracast também. Ele desconecta o Wi-Fi automaticamente e já aparece para mim aqui na minha tela, ó. Clicar nele e aguardar ali a conexão, ó. Conectando o Oppo Find X2 Pro. Agora ali conectando, ready to play e pronto. Agora já está projetando a minha tela para vocês aqui, tá? Eu vou rodar aqui também o YouTube. Galera, o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. A gente dá a tela aqui, beleza. Consegue abrir aqui. Fica a tela toda lá preenchida. Show de bola. Só que olha o atraso. Deixa eu aumentar o volume aqui. Olha o atraso do que eu estou falando e do que está sendo projetado lá. Vale muito a pena vocês conferirem. Bora lá então que eu estou doido para apresentar para vocês o unboxing em primeiras impressões Olha lá. Dá um delayzinho, tá vendo? Viu como é que está um lagzinho, um delayzinho no áudio? Mas você consegue assistir. Agora você não precisa fazer isso com o seu smartphone se você tiver essa versão dele com... Deixa eu tirar aqui. A versão dele com Android você já vai ter o YouTube, enfim. Você não vai precisar disso. Mas você pode rodar... Agora conectou o Wi-Fi de volta. Você pode rodar vídeos salvos no seu smartphone através disso, né? Ou outras plataformas também. Alguma coisa que não esteja... Que não rode ali. É só você espelhar a tela que vai rodar ali no seu projetor. Galera, eu gostei bastante dele. A proposta dele quando eu comprei realmente era essa. De colocar aqui no meu quarto. Poder assistir um filme, né? Deitado e tal. Com a esposa, com a patroa, beleza. E está me atendendo super bem. Tanto em áudio quanto em imagem. Não deixou nada a desejar para mim. Pelo contrário. Até me surpreendeu pela qualidade e pelo preço que eu paguei por ele. Na faixa aí de R$650. E um projetor completo, né? Com todas as funções que eu estava procurando, precisando aí. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe que lhe like. Compartilhem bastante. Caso queiram comprar o seu projetor pela loja do AliExpress oficial da Tandio. Que foi onde eu comprei também. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês comprando pelo link vão estar me ajudando muito, beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.